Salve, salve, rapaziada. Eles na voz outra vez aqui. Mas tá no mesmo traje, porque não é tão no mesmo ambiente. Aí, nós vamos gravar o carro do Miguelito, porque não tá ligado aquele Gol monocromático. Eu não lembro o ano, mas é o Frente Alta. Se liga só, rapaziada. Beleza, pessoal? Meu nome é Miguel. Esse aqui é o meu Gol 8x8 monocromático. Aí, rapaziada, se liga só no Gol. Mano, essas rodas aí é dele mesmo, do selinho, né? É as rodinhas original dele, alargada pra 15x8, as quatro. Pode crer. De 13x8 foi pra 15x8. De 13x pra 15x8. Tá com o pneu 8545. 8545. E a suspensão que você usa? Suspensão de rosca. Rosca. Na frente e atrás, na altura de boa pra não dar trabalho. Aí, rapaziada. A altura. Deixa eu falar uma coisa. Precisou fazer caixa de roda? Nada. Levantar mecânica? Precisou mexer nada. Eu já peguei ele praticamente pronto. O carro ainda tem até os parabarros aí no original. Pode crer. O paralama não tá rebatido nem nada. Falando em parabarros, então ele é zero, né? Tá zeradinho. Fala aí. Reformou o carro inteirinho? Quando eu peguei ele, o rapaz tinha acabado de fazer a reforma inteira do carro. Tirou todos os podrinhos. Pintou o carro até por dentro. Ficou chique. Pode ver. O interior é zero. Fã nisso? Vamos mostrar lá o monocromático pra galera? Licença aqui. Tem só um pouco de bagunça. Não, não, pô. É que nós vêm de viagem, rapaziada. Eu vim com ele aí, vocês estão ligados. Ó, começando pelos banquinhos monocromáticos. Entra aí, Miguelzinho. Padrão tudo original. Tudo padrão original. Olha aqui o forro de porta. Marronzinho. Tudo padrão original. Painel também, ó. Vou pegar na luz aqui, ó. Marronzinho. E ó, pra vocês verem. Miniatura, família. Conta aí pra mim. É o gol do gol. É o gol do gol, pô. Peguei uma miniatura normal do golzinho. Mandei fazer a tinta da cor do carro. Aí eu mesmo pintei. Fiz os detalhezinhos. Desmontou e pintou. Desmontei pra ficar o mais parecido possível com o carro. E rebaixou ele. E rebaixou também. E as rodinhas eu... Pega ele aí. Vamos ver se dá pra mostrar aqui. Nossa, família. Olha pra vocês verem. Que louco. Vai cair um pedaço aqui. Nossa, ô. Muito louco isso. Sonho de todo mundo. Tem até a taluda também. Ô, é taluda mesmo, família. Olha aqui a traseira. Ah, não, família. Parabéns mesmo. É o gol do gol. Aí, Miguel. Conta mais um pouco aí, mano. Como que foi conquistar esse carro aí? Rapaz, eu tive um GTS Turbo. Deu muito trabalho. Muitas alegrias. Pode crer. Precisei vender aí na... Correria da vida. Correria da vida. Aí, depois de cinco anos, consegui comprar esse aqui. E não quero vender tão cedo, não. Por dentro ele tá todo original, praticamente. Só coloquei um somzinho. Pode crer. Olha aí, rap, família. Um kitzinho em duas vias. JBL. E tem uma caixinha atrás. Caixinha não vai dar pra ver. Tem muita coisa ali no portamalo. Tranquilo. Tem o tristep só pra marcar mesmo o RPM. Ah lá, só pra marcar, família. Sabe essas histórias, né? Aí, ó. Microfoninho embutido. É, shift embutidinho. Eu vi mesmo. Pra ficar o mais clean possível. Fica a coisa que... Alavanca. Diferente. Só alavanquinha. Alongada. E você mesmo que fez? Como que foi esse tronco aqui? Alavanquinha, manoplinha. Eu pintei também da cor do interior do carro. É, manoplinha de quê? Vai dar lote? Puta, agora eu não sei de quem tem. Engate rápido com um trambuladorzinho de E3. Olha. Convocado. E... De resto, o motorzinho tá original. Vamos lá, mostrar. Tem um coletorzinho. Carburadinho, né? Aí, família, ó. Se liga só. Vou ajudar você aqui. Aí, ó. Famoso apêzão. Apêzinho 1.8. Original álcool. Tá com comandinho. Coletorzinho fórmula. Aí, família. Descoletor que louco. Pega os pifogos, hein? Nós escutamos hoje. Aqui eu coloquei a tampinha das Audi. Pode crer. Rapaz, compra no AliExpress. É a mesma coisa que os caras vendem por 500. Conta pra E50. Nossa. Pega a dica aí, tá? Pega a dica. É o mesmo encaixe que pega pra todo lapê. Qualquer outro carro, a tampinha do óleo é igual. Volkswagen é a mesma fita, né? É a mesma fita. Ô, pra quem não sabe, do Gol frente BX até o G4 é a mesma suspensão. É a mesma coisa. Se a galera não sabe, é a mesma suspensão. Igualzinho, rapaziada. Até o G4 dá certinho. Aí depois os caras quiserem inovar. Mano, quer agradecer alguém, hein? Pô, agradecer todo mundo. As carretas começaram agora a acelerar, pô. Família, um serviço pra gente ter dinheiro pra poder gastar no Gol também. É isso. É o nosso vício. Falou pra galera. E o cara lá de cima que se não fosse ele a gente não tinha nada. Amém. É isso. Aí tem mais uns detalhezinhos que a gente foi fazendo. Pra dar uma diferenciada no carro. Tem um lipzinho. Olha lá a família, ó. No para-choque. Dá uma diferenciada. Front lip. Vou fazer uns takes, Mike, um detalhe ali. Uma sanetinha. Coloquei um adesivo da Porsche. Vou mostrar pra galera. Se liga só. Atrás também tem... Pra dar uma diferenciada no carro. Esse frisinho aqui, que é o frisinho dos 8.6. Olha lá. Dos famosos BX, família. Eu achei legal também. Dá uma diferenciadinha. E de resta, tudo originalzinho no carro. Tudo originalzinho. E o mais importante, rapaziada. Os caras disseram. Se colocar o adesivo, ganha duas talas. Na roda. Aí, família. Fica com os takes aí. É. Os caras disseram. Tchau, tchau. 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 Tchau.